Vamos lá, primeiro a Dada Zanetti mandou Salve, salve meninas, estou adorando o podcast de vocês, cada dia um episódio melhor que o outro Pede pro Sarro contar a história do dia que ele ficou de patrão na festa da Anitta E não podia deixar ninguém dormir na casa dela Beijos, adoro vocês Beijo Dada, valeu aí pelo... Esse aí viralizou bem também, é a última história minha que viralizou que eu contei lá no programa do Porchat Eu fui passar um carnaval com a Anitta, voltando, fiquei uma semana dormindo na casa dela Aí tipo, foi aniversário dela, e o aniversário da Anitta é tipo o Animal Kingdom, tá ligado? Você tá parado, passou um Luciano Hulk, passou a Angélica Passou um Will do Black Eyed Peas, uns negócios meio doidos assim, né? Aí tipo, esse dia aí tava tipo, tocando, era o Tchacabum Formação original, a Graciana e Barbosa tava no palco Nem o Gugu conseguiu juntar todo mundo O Gugu entrevistou o PCC e não juntou o Tchacabum, porra E foi muito doido, aí lá passando, três da manhã Anitta me chama e fala assim Ó, tem que mandar o pessoal, fica responsável pela casa Porque eu vou sair, vou dormir num hotel com o meu marido e tudo mais Depois manda o pessoal embora, mas só não deixa ninguém dormir aqui, tudo bem? Porque minha família toda tá aqui, eu falei, ok Aí esse dia foram duas graças, primeiro que tocou o interfone falando Oi Vitor, oi, é da festa da Anitta? É, McDonald's Falei, pra quem? Falou, pra Anitta Falei, não é, ela já foi embora Pô, o rapaz tá falando que é McDonald's pra Anitta Falei, pode mandar embora, que deve ser peneta tentando entrar aqui Porque a Anitta nem tá aqui, porra Ninguém pediu o McDonald's Ninguém pediu o McDonald's Deu quatro da manhã, eu vejo o irmão da Anitta berrando no telefone Eu falei, o que aconteceu, irmão? Ele falou, porra, tem uma ação do McDonald's Vem uma ação milionária aqui do McDonald's E um idiota atendeu o interfone e mandou o McDonald's embora Então eu falei, tem como saber quem era? Ele falou, não tem Eu falei, então eu vou resolver Então deixa que eu vou resolver, cara Voltou o McDonald's Aí comecei a mandar o pessoal embora O Isabel e Fontana, vamos embora E eu só lembro, não pode deixar ninguém dormir aqui Sobra só uma menina no final Aí eu chego e falo, linda, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Quer que eu te chamo um Uber? Ela falou, não, não, eu vou ficar por aqui Eu falei, ah, não vai Não, eu vou ficar por aqui Não vai, porque eu tenho ordem Sabe o que você tá falando? Vitor Sala Sou caseiro da casa Sou responsável pela festa Eu quero que você vá embora Não, eu vou ficar por aqui Eu não tenho como ir embora Eu te chamo um Uber Não, eu moro muito longe Que não sei o que lá Não, não E ela começou a gritar Eu comecei a gritar A mãe da Anitta desce Falei, Vitor, o que que tá acontecendo? Falei, pode deixar que eu já tô resolvendo, tia Fica tranquila Ela falou, sim, mas é minha sobrinha Falei, não, então ela pode ficar Mais uma Gabi Eu tava expulsando a sobrinha da Anitta de casa Mas por que ela não falou? Olha, eu vou ficar porque eu sou sobrinha dela, caralho Ela foi burra também, né? Podia ter me falado Falei, vitor, o que eu sou? 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 Tchau, tchau.